O Daryl de The Walking Dead, Norman Reedus, ele deve ser o vilão principal ali do filme Venom 3 Do grande filme que acabou de sair o trailer, inclusive ele tá lá no trailer, mas sem mostrar o rosto diretamente Pois é, essa informação veio à tona recentemente, já tinham outras informações sobre outros personagens que ele poderia ser nesse filme E nesse vídeo vamos comentar se é verdade ou não O que que a gente tem sobre isso, ele vai ser o vilão do filme, o filme vai ser bom mesmo Vamos falar do trailer também, se você quer saber cola aqui e vambora Fala povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece E hoje eu tô de volta aqui pra poder falar não sobre The Walking Dead, porque tem um ator que é bem característico de The Walking Dead Mas sobre o filme Venom A Última Rodada, ou Venom 3, que saiu o trailer final recentemente Que tá assim, extremamente empolgante, tá bem interessante mesmo E que tem o primeiro aparecimento do vilão, inclusive das outras criaturas que vão ter Vamos analisar isso, vamos falar se esse vilão deve ser o ator do The Walking Dead mesmo, o Norman ou não Deixa esse like, antes de tudo ajuda muito na divulgação E se inscreva no canal pra você não perder nenhum conteúdo de análise de filmes e séries E vamos lá, porque temos trailer aqui no ponto A gente vai dar uma analisada aqui no trailer sobre os pontos, os principais pontos que empolgam Aproveito pra explicar algumas coisas da história Até chegar no ponto sobre o Norman Reedus e os pontos que se referem a isso Vamos lá Bora lá, que tem um resuminho, né Tô com você até o fim Tô com você até o fim De cara, uma ideia de, assim, fim mesmo, né Porque meio que o fim da trilogia é o terceiro filme Então pode ter alguma morte, alguma despedida entre os dois E depois, sei lá, volta, pode ser também, né Uma linda vista do Grand Canyon Tá lá o Eddie Brock, o Venom presos ali Levou ele pra poder voar Porque o Venom faz coisas completamente inconsequentes com o cara Como é que o Tom Cruise faz isso? Como é que o Tom Cruise faz isso? Tem a ver com Missão Impossível, né E aí a gente tem a cena de onde tudo piora, né Parecia ser só o Venom ali Mas aí, quando a mulher olha, dá uma piscadinha E aparece uma criatura A criatura ataca Derruba eles do avião Basicamente é isso, né A gente tem um ponto aqui já de uma criatura meio que do mundo simbionte E até pra contextualizar aqui de forma rápida Pra quem não sabe, o Venom é uma criatura, um ser alienígena de fora da Terra Que tem vários outros seres lá da onde ele veio assim também Vários outros seres simbiontes E a ideia que esse trailer vai começar a trazer É que começaram a vir seres de lá Meio que fugindo da fúria de um inimigo De um grande inimigo que parece ser o vilão principal desse filme Ou esse monstro pode acabar ter sido mandado diretamente pelo inimigo mesmo, né Pra poder pegar o Venom e o Eddie Brock E aí a gente tem, ó Caindo, aquela beleza O Venom utilizando paraquedas, né Porque o Venom, uma das coisas que esse filme parece que vai mostrar muito É a versatilidade do Venom Venom em diferentes formas Inclusive formas animais Que é uma coisa legal E nisso a gente vai encaminhando pra chegar no ponto do Norman Reedus, né Ó, aqui Já para aqui Seres simbiontes vindo do espaço Exatamente, indo pra Terra Fugindo da fúria do cara do mal Do vilão Que tá fazendo alguma coisa que não é ressaltada aqui nesse treino Ó, o pessoal da casa dele O próprio Venom falando pro Eddie Brock O pessoal da casa dele achou a gente E detalhe pra um ponto do Eddie Brock perguntando Quem mandou aquele troço? Quem mandou aquele troço? E essa pergunta fica em aberto por alguns instantes do trailer Até o Venom responder quem que é o vilão dele Várias criaturas simbiontes Meu criador Aqui ele ainda não fala o nome Mas já temos uma cena distante Já tem uma referência Tipo, quem vê esse trailer aqui e sabe alguma coisa mínima de quadrinhos Já vai ter uma noção Quem não vê ainda não vai saber Mas a gente avança Ah, claro Agora, vamos avisar Os caras estudando os simbiontes, né Que vieram do espaço Outros vieram ali fugidos Desse ser que criou o Venom, inclusive Não vieram pra cá por acaso Não vieram pra cá por acaso Tavam fugindo Aqui já vem um ponto, né Como eu disse Tem essa divisão de pontos entre os que provavelmente podem ter vindo Porque o criador mandou pra poder ir procurar o próprio Venom E a maioria que veio fugindo mesmo Algo de ruim aconteceu lá E continua De quê? Fugindo de quê? Aí aqui, ó No trono Aí, meu querido Não A pronúncia aqui, né Tem uns que conhecem como Knull E ele fala aqui A pronúncia correta, né Em inglês Null K-N-U-L-L É o nome do vilão Basicamente, é o cara que criou o Venom E a Marvel tá sendo bem corajosa em trazer esse Que é um vilão grande, assim É um vilão até que parrudo, né Pra esse universo Marvel E que pode permanecer até mais do que esse filme Pelo nível do vilão Uma criatura intergaláctica E ele pode ser que dure além desse filme Já existem teorias, inclusive De que ele pode ser o vilão do Homem-Aranha 4 O filme, o quarto filme do Tom Holland Que já foi confirmado, inclusive, né Na época do 3 A gente trouxe algumas coberturas de gravações aqui Homem-Aranha 4 foi confirmado E ano que vem já começa a gravar E aí vem o ponto sobre o Norman Reedus Aqui a gente tem a representação do Null No seu trono Cercado por várias coisas simbiontes O trailer esconde o rosto O máximo que mostra É essa lateral aqui O cabelo caído Dá pra ver só um formatinho de leve do nariz E a boca Mas não dá pra tirar conclusão nenhuma Será que pode ser Norman Reedus? Pode ser de diversas formas Podem ter feito uma maquiagem Pra aumentar o nariz Ou fazer qualquer outra coisa Quem viu o Mad Max Furiosa Viu o que fizeram com o visual do Chris Hemsworth O ator do Thor Tá bem diferente Mas aí você pode ver e se perguntar Tá, mas se no trailer não deixa claro Que é o Norman Reedus Nem nada do tipo Nem mostra o rosto do cara Da onde que surgiu esse negócio De que o Norman Reedus vai ser o Null? Então Algumas páginas americanas Trouxeram isso como confirmado Tá? Inclusive páginas brasileiras Replicaram isso como confirmado também É Tá aqui um dos sites Que fizeram essa divulgação aí Tech Creator Aí você vem Tem site e fórum brasileiro Que traz isso aí também Você pode ver o título aí Venom Última rodada Norman Reedus Será o vilão Null A gente vai voltar no trailer E falar mais Mas inclusive por eu falar direto Sobre The Walking Dead Aqui no canal Muita gente começou a aparecer João Victor Você viu que confirmaram Que o Norman Reedus Vai ser o Null No filme Venom? Não confirmaram Que o Norman Reedus Vai ser o Null Não existe Pelo menos no momento Tu gravou esse vídeo Dia 13 de setembro até agora Existe possibilidade dele ser Eles estão escondendo E outras coisas Existe Até porque existiam rumores Desde o início do ano Desde o início agora de 2024 Que o Norman faria um papel Nesse filme Só não se sabia qual E inclusive teve algo Muito engraçado Que rolou Que o Google O próprio Google Quando você pesquisava Qual que é o papel Que o Norman Reedus Ia fazer nesse filme O Google colocava A Tia May A própria senhora de idade Pelo menos nos filmes Do Tobey Maguire É uma senhorinha Nos quadrinhos também Mas tem a versão Também dela mais nova Norman Reedus Ser a Tia May É a coisa mais zoada E aleatória Mas que o Google Estava confirmando Como isso no início do ano Foi mó zoeira Mas assim Por mais que isso não tenha Mínima chance Tinha-se uma conversa Já não é a primeira vez Que se fala do Norman Participar desse filme Então faria sentido sim Ele ter gravado A participação escondida E tudo mais Até porque Tinham conversas Desde 2023 Do Norman estar Negociando um papel Na Marvel O último grande rumor Que inclusive tiveram Outras páginas Que saíram confirmando aí É que ele seria O motoqueiro fantasma Nova versão do motoqueiro fantasma O próprio ator Disse que gostaria De ser o motoqueiro fantasma Mas isso também Não foi confirmado Mas assim No geral Você pode perceber Que é muito inclinado De ele acabar sendo Alguém na Marvel Norman Reedus Como vilão É muito pouco comum Mas poderia encaixar E aí outra coisa O próprio site IMDB Que é aquele conhecido Por mostrar um monte De coisa de elenco Sobre filmes E séries E tudo mais Também fez uma matéria E foi atrás Inclusive do criador Desse vilão Que é o Nul E você pode ver aqui Que basicamente Ele não tem muita informação Inclusive Eles verificaram Que Ryan Stegman O criador Compartilhou nas suas redes sociais Que ele só soube Da aparência Do Nul No filme Ontem Do dia que o trailer saiu Então o próprio criador Por exemplo Não consegue dar essa resposta Ele não sabia nem Que o bicho ia aparecer no filme Mas aí vamos terminar De explicar o trailer Para a gente chegar No ponto real Porque teve um site Que resolveu fazer Um fact check Checar fatos Aí a gente segue Nul Ele fala para ele não falar Ó Parou aqui Nós temos uma coisa Que ele quer E assim Já é um ponto O trailer não deixa claro Para a gente O que é que o Nul quer Não dá para saber Se está com o Eddie Brock Não dá para saber Se está com o próprio Venom Ou se é a somatória dos dois Ele quer separar os dois De qualquer forma A ameaça é grande Se Venom continuar vivo Tudo vai acabar Parou A gente vê aqui Um dos simbiontes Que está preso ali No laboratório Dizendo Se Venom continuar vivo Tudo vai acabar Ou seja Os próprios simbiontes Que caíram ali do céu Que fugiram de tudo isso Estão com a informação De que o Venom Não pode continuar vivo Dá para entender Que o Nul quer na verdade Então matar o Venom E por isso Essas criaturas Das mais sinistras Aqui aparecendo Inclusive em Las Vegas Chegamos bem longe Você e eu Ó Aí aqui já vem A ideia de saudosismo De fim Com as frases de efeito Chegamos bem longe Você e eu A gente lutou muito tempo Juntos É quase como se fosse um adeus Sabe Alguém fosse sacrificar Alguma coisa Às vezes o próprio Venom Está entendendo Que para salvar tudo Para salvar o mundo Do próprio Nul Ou para salvar os próprios simbiontes Ele tem que se sacrificar Pode ser um ponto Ó A gente está ferrado E aí a gente vem Eu falei o ponto Das diferentes formas Do Venom Que vai aparecer aqui Aqui a gente tem Uma versão engraçada Do Venom Em formato de peixe O mundo não vai sobreviver Se vocês continuarem juntos Doutor ali falando né Que o mundo não vai sobreviver Se vocês continuarem juntos Então tudo estimula Para que eles tenham Que se separar Sacrifício Ideia de fim Dessa relação dos dois Mas eu preciso dele Aí é meio que a resposta Eu não posso separar O Eddie Brock Vai lutar contra esse negócio De se separar do Venom E aqui o Venom Possuindo um cavalo Já tinha aparecido Parte desse cavalo No outro trailer Mas aqui De forma completa Vai ser Muito belo É um negócio sensacional De ver Aí aqui o Venom Sendo um vilãozão A gente é do mal né Aquele velho dilema De ser do mal ou não né Da relação do Eddie Brock Com o próprio Venom Aqui Otto Hightower De Casa do Dragão Paz e amor Em algum momento da vida Todo mundo Aí aqui Você pode ver Ele tomando choque É como se os militares Estivessem indo atrás dele Para poder separar O próprio Venom Do próprio Eddie Interessante para a frase De efeito conclusão épica Né Será que não vai ter mais Venom Do jeito que a gente conhece Depois desse filme Todo mundo Precisa fazer sacrifício Ó o cara falando Em algum momento da vida Todo mundo precisa fazer Sacrifício A ideia de sacrifício A ideia de fim Desses dois Tô com você até o fim Você até o fim Então eles vão ficar ali Até não ter como mais Eles só vão se separar Se alguém separar eles Porque por eles mesmo Às vezes não vão Tipo assim Por mim Tá parecendo muito a ideia Que o Eddie vai ser o cara Que vai estar contra Essa separação dos dois Porque o pessoal quer Para poder salvar tudo E o Venom é a pessoa Que vai forçar eles Estarem separados Tô com você até o fim Mas eu preciso fazer esse sacrifício É meio que isso que eu penso Vendo a última rodada aí Depois tem uma cena deles Brincando no cassino Bem divertida De qualquer forma Voltando no vilão No Null Na questão sobre Norman Reedus Aí vem Depois de tanta coisa Que a gente falou Para encerrar isso aqui De uma vez por todas Traduzido aqui para português Um site americano Chamado SportsKeda Que fez um fact check Sobre essa informação Do Norman Reedus Porque muita gente Tá comentando Afinal né Norman Reedus Interpretará Null E aí vem Eles falam que estreou Finalmente o trailer E tudo mais No entanto Depois que o trailer saiu Foi lançado um rumor Que mencionou que Norman Reedus Vai ser o Null Nesse filme Que não aparece o rosto E aí eles colocam aqui Que infelizmente O rumor é Em última análise Falso Já que o elenco de Null Ainda não foi revelado Mas um ponto aqui Eles falam que é um rumor Falso Mas falso Porque o elenco Ainda não foi revelado Ou seja Ainda não é confirmado Igual essas páginas Estão compartilhando aí Que é confirmado Elas realmente estão erradas Mas nada impede ainda Do Norman ser o Null Esse é o ponto Tá aqui uma das páginas Do Twitter né Que compartilhou Bem vermente Norman Reedus Vai ser Null Em Venom 3 E eles adicionam Um ponto que eu falei Embora a escalação De Norman Reedus Possa ser mantida Como uma surpresa Infelizmente ainda Não há nenhuma confirmação Pra ver quem vai ser Vai ter que esperar o filme sair Dia 25 de outubro E assim Em resumo geral O filme tá empolgante Agora que a edição Desse vilão Tá mais empolgante ainda Porque é um vilão parrudo E fica essa empolgação Pra saber se vai ser o Norman Ou não A resposta geral É que não Não é confirmado Que Norman Reedus Vai ser o Null Mas ainda tem a possibilidade Não dá pra saber Quem é o vilão em si E assim Assim que tiver novidades A gente vai trazer aqui Então não deixe de se inscrever No canal E quando sair o filme Também a gente vai ter que analisar Todos os detalhes E ver se isso é ou não Independente de ser ou não Trazer explicações Sobre o filme e tudo mais Então não esquece De deixar esse like Ajuda muito na divulgação E já já eu tô de volta No mais é isso aí Um abraço Fui